Vai, ao teu lado, hein? Um, dois, um, dois, três, vai, vai! Quando eu acordar, quero enxergar teus olhos outra vez Sem pensar, deixar tudo, tudo, tudo pra depois Chance de viver, sem se arrepender, mas Tudo que passou, vou deixar pra trás, pois É só com você que eu quero viver Vou fazer valer! Vou fazer valer! E eu te disse que quero viver Todos meus sonhos junto com você Quando tudo isso acabar Ao teu lado eu quero estar Ao teu lado eu quero estar Se você gostou dessa música e quer que ao teu lado esteja Não, não, não Esteja Gente, se você gostou de ao teu lado e quer que ela faça parte do nosso setlist No Teatro Bradesco, dia 26 de outubro Então, assista muito esse vídeo, mande pra todo mundo E é isso aí Vai de cola! Ha! Ha! Quase, hein? Próximo! Não! Tchau! 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 Obrigado.